Uma excelente tarde para você que está acompanhando o Jornal Brasil Central, edição de sábado. Vamos juntos com as principais notícias, não só da Grande Goiânia, mas de todo o Estado. Lembrando que aqui a gente tem um canal direto para a gente trocar uma ideia, você mandar sua sugestão, sua reclamação, sua foto assistindo o Jornal Brasil Central, é o 32017720. Dá tempo de anotar, hein? Pega seu telefone celular e anota aí, 32017720, você que é do interior do Estado, pode colocar o 62 que dá certo. 32017720, parece telefone fixo, mas é o nosso WhatsApp, tá bom? E olha só, nós abrimos o Jornal de hoje falando de vacinação contra a Covid. É que assim que terminar a imunização dos idosos, começa um novo grupo prioritário. E quem tem as informações para a gente é a repórter Jaqueline Moura, que está aqui na tela. Jaqueline, muito boa tarde para você, sempre muito bem-vinda aqui no Jornal Brasil Central. É uma boa notícia, né? Já que os idosos já foram aí, já estão sendo vacinados, está terminando, então quer dizer que mais pessoas serão imunizadas contra a Covid-19. Boa tarde para você. Realmente é uma boa notícia, viu, Lucas? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. E é como você falou, a previsão é para o início de maio, mas o governo só vai começar a imunizar este novo grupo depois que os idosos com mais de 60 anos já estiverem imunizados. É importante ressaltar que o estado de Goiás já recebeu mais de 1 milhão e 600 doses da vacina. Hoje, por exemplo, o grupo de 62 anos, os idosos a partir de 62 anos estão sendo imunizados em vários pontos da capital. Agora, a dúvida do momento, Lucas, é com relação a essas doenças, né? As pessoas diagnosticadas com doença como diabetes, cardiopatia grave, doenças pulmonar grave, câncer e aquelas que fazem o uso de imunossupressores por alguma enfermidade. Os autistas também, os portadores de síndrome de Down e pessoas também transportáveis de aparelhos sólidos. São essas que fazem parte do grupo aí de comorbidade. Para as pessoas que têm dúvida e que tinham dúvida sobre o que são a comorbidade nessas doenças de comorbidade, são essas. Outra preocupação, Lucas, com relação a esse novo grupo que deve começar a ser imunizado no início de maio é com os furafilas, né? Sempre acontece as pessoas que querem fraudar esse atendimento, querem chegar primeiro, mas o pessoal já está atento. Inclusive, ontem, a gente conversou com o superintendente de vigilância em saúde, o Ives Mauro, e ele contou como é que vai proceder essa questão dos furafilas, né? Para evitar que isso aconteça. Vamos acompanhar um pouquinho. Infelizmente, nós estamos sujeitos àquelas pessoas que tentam burlar essa documentação, mas é importante que nós iremos sim, em qualquer tipo de denúncia, fazer a investigação dessas pessoas que de forma irregular receberam a vacina e elas poderão responder cível e criminalmente por ter furado a fila. Então, nós já temos um acompanhado, o Ministério Público, nas investigações das pessoas que se vacinaram irregularmente e nesse momento onde iremos ampliar a vacinação para os portadores de comorbidade, nós sabemos sim que o risco de pessoas tentarem burlar esse processo é maior e aí nós vamos estar sim monitorando essas pessoas, caso haja qualquer irregularidade, elas sim poderão ser investigadas e punidas. Pois é, então para os apressadinhos, muita calma, dá uma segurada no sentimento que vai chegar a sua vez. Não adianta tentar querer fraudar aí, tentar furar a fila, que não vai dar certo. Atualmente, mais de 600 mil pessoas foram identificadas como portadoras de comorbidades. Nesse primeiro momento, cerca de 105 mil começarão a ser vacinadas. É por idade também, por faixa etária, por ordem alfabética. Isso vai ser anunciado, inclusive durante a programação a gente vai estar informando ao pessoal de casa para que não haja tumulto e nem aglomerações, né Lucas? Hoje também, pela manhã, está acontecendo a vacinação da primeira dose para os idosos a partir de 62 anos. Esse grupo havia tido uma pausa por conta do estoque de vacinas que não tinha na capital. Então, deu essa pausa e hoje foi retomado com a nova remessa que chegou esta semana. E eu fui lá, acompanhei, fiz uma reportagem e trouxe aqui quem tinha para a gente. Agora a gente vai acompanhar juntinho. A união faz a força. Observe este ato de solidariedade. O veículo desta senhora para no meio da fila de vacinação. E outras pessoas saem dos carros para ajudar. Esta cena aconteceu durante a manhã de hoje no estádio Serra Dourada. No local, muita gente precisou chegar cedo. Após o recebimento da nova remessa de 42.750 doses contra a Covid-19, Goiânia retomou a vacinação de primeira dose nos idosos a partir de 62 anos. Todo mundo para tomar vacina. Sogra e a sogra. Tem que zelar. É a nossa mãe. Eu estou aqui desde as 5 horas da manhã esperando essa fila. Com o maior prazer. Eu cheguei às 7, estava lá de fora ainda, né? Mas aqui dentro, depois que abriu, foi uma hora. Graças a Deus, consegui. Agora, depois de 28 dias, nós vamos vencer mais essa batalha, né? Se Deus quiser. O atendimento foi distribuído em dois grupos de drive-thru. Aqui no estádio Serra Dourada e no shopping Passeio das Águas. Para o formato pedestre, são sete pontos disponíveis e divulgados no site da Prefeitura. Devido à grande quantidade de pessoas, os profissionais de saúde preferiram criar uma estratégia. Após passar pela triagem, as pessoas são orientadas logo ali. Deste lado, é a fila para os idosos com mais de 62 anos que vão tomar a primeira dose da AstraZeneca. Deste outro lado, a fila é para os idosos com mais de 66 anos que vão tomar a segunda dose da Coronavac. Neste sábado, trabalhadores da saúde com idade a partir de 40 anos também recebem a primeira dose da vacina. Não é necessário agendar o atendimento. Só lembrando, Lucas, que o atendimento no estádio Serra Dourada, em formato de drive-thru e também no shopping Passeio das Águas, segue até as 17 horas. Com você. Coisa boa, hein? Jaqueline, obrigado pela sua participação. Eu só acho que você, no lugar de ficar olhando, devia ter ajudado a empurrar o carrinho da senhorinha. Só ficou observando. Estava longe, Lucas. E que eu chegasse lá, já tinha dado certo. E deu certo, né? Graças a Deus. Mas é importante aí, eu coloquei justamente essa cena no início do VT, para a gente ver que neste momento, muita gente fazendo esse papel aí, dando exemplo de solidariedade. Isso é muito importante. Tá certo, Jaqueline. Muito obrigado pela sua participação. Bom fim de semana, bom descanso e um bom almoço para você. Até semana que vem. Obrigada. Obrigada.